Então vai! Round, round! Final Round! Quadrado, quadrado, quadrado Triângulo, triângulo, triângulo Triângulo! Quadrado, quadrado! Quadrado, quadrado! Quadrado, 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 quadrado X! X, X! X! É! Fiquei todo! Swing! 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 E isso é um dia aferro Bolinha Triângulo É verdade Aralota na moça Guarda, guarda, guarda Benedita Vagabunda Guarda, guarda, guarda A Gabi é uma delícia Esquila, esquila, esquila Esquila, esquila, esquila Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Provocação, vai, vai, vai Provocação de novo Guarda, guarda Guarda, guarda Bolinha Bolinha, bolinha, bolinha Novecentos Giro de novecentos a grau Triângulo Meia-loupa, 20x Vai Que golfe é esse, amigo Uma dose e meio, Triângulo Meia-loupa é fonte guarda Quer dizer Não, eu também Melo pra frente, quadrado, triângulo X, melo pra baixo Novecentos NOOOOOO Aperta Super Saiyajin Tirando no bolinha X R2, R1 R2, R1 Vai Vai Super Saiyajin Pior que nem mesmo Espera aí que eu vou ajudar É Mais poderes, seu prejuízo Vai, vai É Ooooooooooo Ooooooo 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 Kung Fu Todo mundo contra todo mundo Vai ter que fazer golpe no Kung Fu, mano Pera aí, vou deixar pra filmar que eu quero participar Vai brigar no Kung Fu, Gabriel? Vai brigar no Kung Fu, Gabriel? Vai Vai Eu com o Alexandre do Juliano Sabe, Gabriel? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Um, dois, três, vai Toquinho de amigos Pra começar E aí? Não é assim, é assim É Tem que ser Kung Fu, mas assim ó Uh Kung Fu Fighter Sempre que a gente aceitar um soco, a gente faz o toque Tá Que que é essa fralda que eu ia ta usando? Ah Ah É mesmo É NOOOOO Nossa, que a gente aceitar um pouco Vai ó, tem que dar em câmera ali tipo pra encher esse pulo Vai Oh Aaaaaaah Aquele aqui que me deixou aqui, você vai entender Fica melhor Aaaaaaah Assim fica me dando vai Aaaaaaah 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 Tô com a raca gritando aí Acabou bateria Aaaaaah Acho que tava incand...